Cheiro de... Não! Greta, você ficou maluco, menino? Tá querendo explodir o prédio inteiro? Não! Ih, rapaz, é agora que eu pego! Vai lá pra cima, eu vou te esquentar! Dona, seu filho atirou no prefeito. Vendendo droga? Não. Entra aí, garoto. Dona, seu filho matou o governador, sequestrou a filha dele e avançou o sinal. Vendendo droga, por acaso? Não, senhora. Entra, garoto!